Como sabemos, Little Hans alegava que aquilo que temia era que um cavalo mordesse. Algum tempo depois, fui capaz de saber algo a respeito da origem de outra fobia, a animais. Nesse caso, o animal temido era um lobo. Ele também tinha o significado de um substituto do pai. Quando o menino, o paciente em questão, um russo que eu só analisei quando ele contava vinte e tantos anos, tiveram um sonho, cujo significado foi revelado na análise. E logo após isto, criaram o temor de ser devorado por um lobo, como sete cabritos do conto de fadas. No caso de Little Hans, o fato comprovado de que o pai costumava brincar de cavalo com ele, sem dúvida, determinou sua escolha de um cavalo como um animal causador de ansiedade. Da mesma forma, parecia, pelo menos, muito provável que o pai do meu paciente russo costumava, quando brincava com ele, fingir ser lobo e de brincadeira ameaçava devorá-lo. Desde então, deparou-se-me um terceiro exemplo. O paciente foi um jovem norte-americano que me procurou para ser analisado. É bem verdade que ele não desenvolveu uma fobia a animais, mas é precisamente por causa dessa omissão que seu caso ajuda a lançar luz sobre os outros dois. Quando criança, ele fora sexualmente excitado por uma fantástica história infantil que lhe fora lida em voz alta sobre um chefe árabe que perseguia um homem feito de especiarias a fim de comê-lo. O menino identificou-se com essa pessoa comestível, tendo chefe árabe sido facilmente reconhecível como um substituto do pai. Essa fantasia formou o primeiro substrato de suas fantasias autoeróticas. A ideia de ser devorado pelo pai é típica do material infantil consagrado pelo tempo. Ela possui paralelos familiares na mitologia, por exemplo, o mito de Cronos e no reino animal. Contudo, apesar dessa confirmação, a ideia nos é tão estranha que mal podemos dar crédito à sua existência em uma criança. Tampouco sabemos se realmente significa o que parece dizer e não podemos compreender como pode ter se tornado o tema de uma fobia. A observação analítica proporciona a informação necessária, revela que a ideia de ser devorado pelo pai dá expressão em uma forma que sofreu degradação regressiva. Há um termo impulso passivo de ser armado por ele num sentido erótico genital. Uma investigação anterior do caso clínico não deixa nenhuma dúvida quanto à exatidão dessa explanação. O impulso genital, é verdade, não traz dúvida alguma da sua terna finalidade. Quando expresso na linguagem que pertence à fase transicional superada entre as organizações oral e sádica da libido, além disso, trata-se simplesmente da questão da substituição do representante psíquico por uma forma regressiva do impulso genital orientado no id? De forma alguma é fácil ter-se certeza disto. O caso clínico de Wolfman, russo, oferece apoio bem definido ao segundo ponto de vista mais sério, pois, a partir da época do sonho decisivo, o menino tornou-se travesso, atormentador e sádico, havendo logo depois desenvolvido uma neurose obsessiva regular. Seja como for, podemos ver que a repressão não é o único meio que o ego pode empregar com a finalidade de defesa contra um impulso instintual desagradável. Se ele conseguir fazer um instinto regredir, na realidade, lhe terá causado mais dano do que se o fizesse progredir. Por vezes, realmente, depois de forçar, um instinto a regredir dessa forma passa a reprimi-lo. O caso de Wolfman e o caso um pouco menos complicado de Little Hans levantam um grande número de outras considerações, mas já fizemos duas descobertas inesperadas. Não pode haver dúvida alguma de que o impulso instintual que foi reprimido em ambas as fobias era hostil contra o pai. Podemos dizer que o impulso fora reprimido pelo processo de ser transformado em seu oposto. Em vez da agressividade por parte do paciente para com o pai, surgiu a agressividade sob a forma de vingança por parte do pai para com o paciente. Visto que essa agressividade se acha, em qualquer caso, enraizada na fase sádica da libido, somente uma certa dose de degradação se faz necessária para reduzi-la à fase oral. Essa fase, enquanto apenas insinuada ao medo de Little Hans de ser mordido, foi ruidosamente exibida no terror do Wolfman de ser devorado. Mas, além disso, a análise demonstrou, sem qualquer sombra de dúvida, a presença de outro impulso instintual de natureza oposta que sucumbir à repressão. Este foi um suave impulso passivo dirigido ao pai, que já havia alcançado o nível genital fálico da organização libidinal. No tocante ao resultado do processo de repressão, esse impulso parece realmente ter sido o mais importante dos dois, havendo passado por uma regressão de alcance bem maior e tendo exercido influência decisiva sobre o conteúdo da fobia. Ao acompanharmos uma repressão instintual única, tivemos assim de reconhecer uma convergência de dois de tais processos. Os dois impulsos instintuais que foram dominados pela repressão, A agressividade sádica em relação ao pai e uma atitude passiva suave para com ele formam um par de opostos. Além disso, uma apreciação completa do caso de Little Hans revela que a formação de sua fobia tivera o efeito de abolir sua catexia objetal afetuosa, também de sua mãe. Embora o conteúdo real de sua fobia não traísse qualquer sinal disto, o processo de repressão tinha atacado quase todos os componentes do seu complexo edipiano, tanto seus impulsos hostis quanto seus impulsos ternos para com a mãe. Em meu paciente russo, esse estado de coisas era muito menos óbvio. Essas são complicações desagradáveis, considerando-se que somente passamos a estudar casos simples de formação, de sintomas devidos à repressão. E com esse intento, escolhemos as neuroses mais antigas e, ao que tudo indica, as mais manifestas da infância, em vez de uma única repressão, encontramos uma coleção delas e, ainda por cima, ficamos envolvidos com a regressão. Talvez tenhamos aumentado a confusão, tratando os dois casos de fobia animal à nossa disposição. Travessão. Little Hans e Wolfman, travessão. Como se fossem fundidos no mesmo molde. Em verdade, ressaltam certas diferenças entre eles. Somente no tocante, a Little Hans, é que podemos dizer com certeza que aquilo que sua fobia eliminou foram os dois principais impulsos do complexo edipiano. Sua agressividade para com o pai e seu excesso de afeição pela mãe. Um terno sentimento pelo pai também se encontrava presente e desempenhou um certo papel na repressão do sentimento oposto. Mas não podemos nem provar que era bastante forte para atrair a repressão por si mesmo, nem que desapareceu depois. Hans parece, de fato, ter sido um menino normal, quanto aquilo que se denomina um complexo edipiano positivo. É possível que os fatores que não encontramos estivessem na realidade, em ação, nele. Mas não podemos demonstrar sua existência. Mesmo a análise mais exaustiva apresenta lacunas em seus dados e é insuficientemente documentada. No caso do russo, a deficiência encontra-se em outra parte. Sua atitude para com objetos femininos foi perturbada por uma sedução antiga e seu lado passivo feminino foi acentuadamente desenvolvido. A análise de seu sonho com o lobo revelou pouquíssima agressividade intencional para com o pai, mas apresentou prova inegável de que aquilo de que a repressão se apoderou foi sua terna atitude passiva para com o pai. Em seu caso, também é possível que os outros fatores fossem igualmente atenuantes, mas não estavam em evidência. Como se explica que, apesar dessas diferenças nos dois casos que quase chegam a uma antítese, se o resultado final, travessão, uma fobia, travessão, seja aproximadamente o mesmo, deve-se procurar a resposta em outro setor. Penso que será encontrada no segundo fato que surge de nosso breve exame comparativo. Parece-me que em ambos os casos podemos detectar qual foi a força motriz da repressão e podemos consubstanciar nosso ponto de vista sobre sua natureza a partir da linha de desenvolvimento que as duas crianças, que as duas crianças, subsequentemente, seguiram. Essa força motriz era a mesma em ambas. Era o temor da castração eminente. Little Hans desistiu de sua agressividade para com o pai temendo ser castrado. O medo de que um cavalo mordesse pode, sem nenhuma força de expressão, receber o pleno sentido do temor de que um cavalo arrancasse fora, com os dentes, seus órgãos genitais. O órgão que o distinguia de uma fêmea. Como vemos, ambas as formas do complexo edipiano, a forma normal, ativa e a invertida, fracassaram através do complexo de castração. A ideia de ansiedade do menino russo de ser devorado, por um lado, não encerrava, é verdade, qualquer sugestão de castração, pois a regressão oral pela qual passara a afastara para muito longe da fase fálica. Mas, a análise de seu sonho torna superflua uma prova ulterior. Constituiu um triunfo da repressão, que a forma pela qual sua fobia foi expressa, não devesse mais encerrar qualquer alusão à castração. Aqui, então, está o nosso inesperado achado. Em ambos os pacientes, a força motriz da repressão era o medo da castração. As ideias contidas na ansiedade deles, travessão, a de ser mordido por um cavalo e a de ser devorado por um lobo, travessão, eram substitutos por distorção da ideia de serem castrados pelo pai. Esta foi a ideia que sofreu repressão. No menino russo, a ideia era a expressão de um desejo que não foi capaz de subsistir em face de sua revolta masculina. Em Little Hans, foi a expressão de uma reação nele, que transformara sua agressividade em seu oposto. Mas o afeto de ansiedade, que era a essência da fobia, proveio não do processo de repressão, não das catexias libidinais dos impulsos reprimidos, mas do próprio agente repressor. A ansiedade pertencente às fobias a animais era um medo não transformado de castração. Era, portanto, um medo realístico, o medo de um perigo que era realmente iminente ou que era julgado real. Foi a ansiedade que produziu a repressão e não, como eu, anteriormente acreditava, a repressão que produziu ansiedade. Não vale a pena negar o fato, embora não seja agradável relembrá-lo, de que, em muitas ocasiões, afirmei que, na repressão, o representante instintual é distorcido, deslocado e assim por diante, enquanto a libido que pertence ao impulso sexual é transformada em ansiedade. Mas agora um exame das fobias que deve ser o mais capaz de oferecer provas confirmatórias. Deixa de sustentar minha acerção. Parece antes contradizê-la diretamente. Ansiedade sentida em fobias a animais é o medo de castração do ego, Enquanto a ansiedade sentida na agorafobia, um assunto que tem sido estudado menos completamente parece ser seu medo de tentação sexual, travessão. Um medo que, afinal de contas, deve estar vinculado em suas origens ao medo de castração. Até onde se pode observar, no momento, a maioria das fobias remonta a uma ansiedade dessa espécie, sentida pelo ego no tocante, as exigências da libido. É sempre a atitude de ansiedade do ego que é a coisa primária e que põe em movimento a repressão. A ansiedade jamais surge da libido reprimida. Se eu me tivesse contentado antes em afirmar que, após a ocorrência da repressão, certa dose de ansiedade apareceu em lugar da manifestação da libido, que era se esperar, nada teria hoje a retratar. A descrição seria correta, existindo indubitavelmente uma correspondência da espécie afirmada entre a força do impulso que tem de ser reprimido e a intensidade da ansiedade resultante. Mas, devo admitir que pensei que estava apresentando mais que uma mera descrição. Acreditei que mexera em um processo metapsicológico de transformação direta da libido em ansiedade. Agora, não posso mais manter esse ponto de vista. E, realmente, verifiquei ser impossível na época explicar como uma transformação dessa natureza foi levada a efeito. Talvez se pergunte como cheguei a essa ideia de transformação no primeiro exemplo. Foi enquanto estudava as neuroses atuais numa época em que a análise ainda estava muito longe de distinguir entre processos no ego e processos no id. E, realmente, constatei que irrupções de ansiedade e um estado geral de preparo para a ansiedade eram produzidos por certas práticas sexuais, tais como o coitus interruptus e a excitação sexual não descarregada ou a abstinência forçada, isto é, sempre que a excitação sexual era exagerada. Inibida, presa ou defletida em seu rumo à satisfação, visto que a excitação sexual era uma expressão de impulsos sexuais libidinais. Não parecia ser muito precipitado presumir que a libido era transformada em ansiedade por intermédio dessas perturbações. As observações que fiz na ocasião ainda são válidas. Além disso, não se pode negar que a libido, que pertence ao processo do id, está sujeita à perturbação por instigação da repressão. Talvez, ainda seja verdade, portanto, que na repressão, a ansiedade é produzida a partir da catexia libidinal dos impulsos instintuais. Mas como podemos reconciliar essa conclusão com nossa outra conclusão de que a ansiedade sentida em fobias é uma ansiedade do ego e que surge neste e de que não parte da repressão, mas ao contrário, põe a repressão em movimento, parece haver aqui uma contradição que de modo algum constitui um assunto simples de solucionar. Não será fácil reduzir as duas fontes de ansiedade a uma única. Podemos tentar fazê-lo supondo que, quando o coito é perturbado, ou a excitação sexual interrompida, ou a abstinência forçada, o ego fareja certos perigos aos quais reage com ansiedade. Mas isto não nos leva a parte alguma. Por outro lado, nossa análise das fobias parece não admitir qualquer correção. Subtítulo 5 Começamos por estudar a formação de sintomas e a luta secundária travada pelo ego contra os sintomas. Mas, ao selecionarmos as fobias para essa finalidade, fizemos claramente uma escolha. A ansiedade que predomina no quadro dessas desordens é agora vista como uma complicação que obscurece a situação. Existem muitas neuroses que não apresentam qualquer ansiedade. A verdadeira histeria de conversão é uma delas. Mesmo nos seus sintomas mais graves não se encontra qualquer mescla de ansiedade. Só esse fato já deve advertir-nos para não estabelecermos uma ligação muito estreita entre a ansiedade e a formação de sintomas. As fobias acham-se tão intimamente apresentadas com a histeria de conversão em todos os outros aspectos que me senti justificado em classificá-las juntamente com a segunda sob a denominação de histeria de angústia. Mas ninguém até agora foi capaz de dizer o que é que determina se qualquer caso determinado assumirá a forma de uma histeria de conversão ou de uma fobia travessão. Foi capaz, vale dizer, de estabelecer o que determina a geração da ansiedade na histeria. Os sintomas mais comuns da histeria de conversão, paralisia motoras, contraturas, ações ou descargas involuntárias, dores e alucinações constituem processos catexiais que são permanentemente mantidos, mas isto acarreta novas dificuldades. Na realidade, não se sabe muita coisa acerca desses sintomas. A análise pode revelar qual o processo excitatório perturbado que os sintomas substituem. Em geral, ocorre que eles têm seu quinhão nesse processo. É como se toda a energia do processo tivesse sido concentrada nessa única parte do mesmo. Por exemplo, verificar se há que as dores de que sofria um paciente estavam presentes na situação em que ocorreu a repressão ou que a alucinação do paciente era, na época, uma percepção ou que sua paralisia motora é uma defesa contra uma ação que deveria ser levada a efeito naquela situação, mas que estava inibida ou que sua contratura é, em geral, um deslocamento. Dê uma pretendida enervação dos músculos em alguma outra parte do corpo ou que suas convulsões são a expressão de uma explosão de afeto que foi retirada do controle normal do ego. A sensação de desprazer que acompanha o aparecimento dos sintomas varia em grau impressionante. Nos sintomas crônicos que foram deslocados para a motilidade, como paralisias e contraturas, ela se acha quase inteiramente ausente. O ego comporta-se em relação aos sintomas como se nada tivesse a ver com estes nos sintomas intermitentes e naqueles que dizem respeito à espera sensorial. As sensações de desprazer são, em geral, distintamente sentidas e nos sintomas de dor podem atingir um grau extremo. O quadro apresentado é tão multiforme que é difícil descobrir o fator que permite todas essas variações e ainda uma explicação uniforme das mesmas. Há, além disso, pouco a ser verificado na histeria de conversão da luta do ego contra o sintoma após a sua formação. É somente quando a sensibilidade à dor em alguma parte do corpo constitui o sintoma que este está em condições de desempenhar duplo papel. O sintoma da dor surgirá com não menor regularidade sempre que a parte do corpo em causa seja tocada de fora do que quando a situação patogênica que representa seja associativamente ativada de dentro e o ego tomará precaução a fim de impedir que o sintoma seja despertado através de percepções externas. Não posso dizer porque a formação de sintomas em histeria de conversão deve ser uma coisa tão obscura, mas o fato nos oferece bom motivo para abandonarmos sem mais delongas um campo de indagação tão improdutivo. Passemos as neuroses obsessivas na esperança de aprendermos mais alguma coisa sobre a formação de sintomas. Os sintomas que fazem parte dessa neurose se enquadram em geral em dois grupos, cada um tendo uma tendência oposta. São ou proibições, precauções e expiações, isto é, negativos quanto à natureza, ou são, ao contrário, satisfações substitutivas que a miúde aparecem em disfarce simbólico. O grupo defensivo negativo dos sintomas é o mais antigo dos dois, mas, à medida que a doença se prolonga, as satisfações que zombam de todas as medidas defensivas levam vantagem. A formação de sintomas assinala um triunfo se consegue combinar a proibição com a satisfação, de modo que o que era originalmente uma ordem defensiva ou proibição adquire também a significância de uma satisfação a fim de alcançar essa finalidade. Muitas vezes faz uso das trilhas associativas mais engenhosas, tal realização demonstrar a tendência do ego de sintetizar, a qual já observamos anteriormente. Em casos extremos, o paciente consegue fazer com que a maioria de seus sintomas adquira, além de seu significado original, um significado diferente, contrário, isto é, um tributo do poder de ambivalência, o qual, por alguma razão desconhecida, desempenha papel tão relevante nas neuroses obsessivas. No exemplo mais tosco, o sintoma é bifásico, uma ação que executa uma certa injunção, é imediatamente sucedida por outra ação que para ou desfaz a primeira, mesmo que não vá até o ponto de levar a cabo o seu oposto. De imediato surgem duas impressões desse breve exame dos sintomas obsessivos. A primeira é que uma luta incessante está sendo travada contra o reprimido, no qual as forças repressoras constantemente perdem terreno. A segunda é que o ego e o superego têm uma parcela especialmente grande na formação de sintomas. A neurose obsessiva é, indubitavelmente, o tema mais interessante e compensador da pesquisa analítica. Deve-se confessar que, se nos esforçamos por penetrar mais profundamente em sua natureza, teremos de confiar em admissões duvidosas e suposições não confirmadas. A neurose obsessiva tem origem, sem dúvida, na mesma situação que a histeria. A saber a necessidade de desviar as exigências libidinais do complexo edipiano. Na realidade, toda neurose obsessiva parece ter um substrato de sintomas histéricos que se formaram em uma fase bem antiga, mas, subsequentemente, ela é plasmada em moldes bem diferentes, devido a um fator constitucional. A organização genital da libido vem a ser débil e insuficientemente resistente. De modo que, quando o ego começa seus esforços defensivos, a primeira coisa que ele consegue fazer é lançar de volta a organização genital da fase fálica, no todo ou em parte, ao nível anal sádico mais antigo. Esse fato de regressão é decisivo para tudo o que se segue. Outra possibilidade tem de ser considerada, talvez, a regressão seja o resultado, não de um fator constitucional, mas de um fator tempo. Pode ser que a regressão possa ser tornada possível, não porque a organização genital da libido seja fraca demais, mas porque a oposição do ego começa cedo demais, enquanto a fase sádica se acha no seu apogeu. Não estou preparado para expressar uma opinião definitiva sobre esse ponto, mas posso dizer que a observação analítica não fala em favor de tal suposição. Antes, revela que, na ocasião em que se entra em uma neurose obsessiva, a fase fálica já foi alcançada. Além disso, o início dessa neurose pertence a uma época da vida mais posterior do que a da histeria, é o segundo período da infância, após o período de latência ter se estabelecido. Em uma paciente cujo caso fui capaz de estudar e que foi dominada por esse distúrbio, em uma data muito tardia, tornou-se claro que a causa determinante de sua regressão e do surgimento de sua neurose obsessiva foi uma ocorrência real, através da qual sua vida genital, que até então se mantiver intacta, perdeu todo seu valor. No tocante, a explicação metapsicológica da regressão, estou inclinado a encontrá-la em uma desfusão do instinto, em um desligamento dos componentes eróticos que, com o início da fase genital, se juntaram as catexias destrutivas que pertenciam à fase sádica. Ao forçar a regressão, o ego lavra seu primeiro, tendo em sua luta defensiva contra as exigências da libido. Nesse sentido, é vantajoso estabelecer uma distinção entre a ideia mais geral de defesa e repressão. A repressão é apenas um dos mecanismos de que a defesa faz uso, talvez seja nos casos obsessivos mais do que nos normais ou nos histéricos, que podemos mais claramente reconhecer que a força motora da defesa é o complexo de castração. E o que está sendo desviado são as tendências do complexo edipiano. No momento, estamos tratando do início do período de latência, um período que se caracteriza pela dissolução do complexo de Édipo, pela criação ou consolidação do superego e pela edificação de barreiras éticas e estéticas no ego. Nas neuroses obsessivas, esses processos são levados mais longe do que o normal. Além da destruição do complexo de Édipo, verifica-se uma degradação regressiva da libido. O superego torna-se excepcionalmente severo e rude. O ego, em obediência ao superego, produz fortes formações reativas de consciência, piedade e aceio implacável, embora nem sempre por isso bem-sucedida. A severidade se revela na condenação da tentação de continuar com a masturbação infantil inicial, que agora se liga a ideias anal-sádicas, regressivas, mas que não o bastante representa a parte não subjugada da organização fálica. Há uma contradição inerente quanto a esse estado de coisas no qual, precisamente, no interesse da masculinidade, isto é, pelo medo da castração, toda atividade que pertence à masculinidade é paralisada, mas também aqui, a neurose obsessiva está apenas levando a efeito, de forma excessiva, o método normal de livrar-se do complexo de Édipo. Mais uma vez, encontramos aqui a ilustração da verdade, de que todo exagero contém a semente de sua própria perdição, pois a guisa de atos obsessivos à masturbação, que foi suprimida, se aproxima cada vez mais da satisfação. As formações reativas no ego do neurótico obsessivo, que reconheço como exageros da formação normal do caráter, devem ser consideradas, penso eu, como ainda outro mecanismo de defesa, e situadas ao lado da regressão e da repressão. Elas parecem estar ausentes, ou muito mais, fracas na histeria, lançando um olhar retrospectivo, podemos agora ter uma ideia do que é peculiar ao processo defensivo da histeria. Parece que nela o processo se limita somente à repressão. O ego afasta-se do impulso instintual desagradável, deixa-o seguir seu curso no inconsciente, e não toma mais qualquer parte em sua sorte. Esse ponto de vista não pode ser absolutamente correto, pois estamos familiarizados com o caso no qual um sintoma histérico é, ao mesmo tempo, a realização de uma penalidade imposta pelo superego. Mas, ele pode descrever uma característica geral do comportamento do ego na histeria. Podemos, ou simplesmente, aceitar como um fato que, na neurose obsessiva, surge um superego severo dessa espécie, ou considerar a regressão da libido como a característica fundamental da afecção, e tentar relacionar a severidade do superego com isto. E, realmente, o superego, originando-se do id, não pode desassociar-se da regressão e desfusão do instinto que ali se verificaram. Não podemos surpreendernos se ele se tornar mais áspero, mais rude, mais atormentador do que onde o desenvolvimento tem sido normal. A principal tarefa durante o período de latência parece ser o desvio da tentação à masturbação. Essa luta produz uma série de sintomas que aparecem de maneira típica nos indivíduos mais diferentes e que, em geral, tem a natureza de um cerimonial. Muito é de lamentar que alguém ainda não os tenha reunido e analisado de maneira sistemática. Sem nos primeiros produtos da neurose, eles deviam ser aqueles mais capazes de lançar luz sobre os mecanismos empregados em sua formação de sintomas. Já exibem as características que surgirão de forma tão desastrosa se sobreviver uma doença grave. Tendem a tornar-se ligados a atividades que depois seriam levadas a efeito quase automaticamente, como ir dormir, lavar-se, vestir-se e andar de um lado para o outro. E também tendem à repetição e ao desperdício de tempo. No momento não está de modo algum claro porque isto ocorre dessa maneira, mas a sublimação dos componentes erótico-anais desempenha nele papel inegável. O advento da puberdade abre um capítulo decisivo na história de uma neurose obsessiva. A organização genital interrompida na infância começa novamente com grande vigor. Mas, como sabemos, o desenvolvimento sexual na infância determina qual a direção que tomará esse novo início na puberdade. Não só os impulsos agressivos iniciais serão despertados de novo, mas também uma proporção maior ou menor dos novos impulsos libidinais. Travessão. Nos casos maus, todos eles, travessão, terá de seguir o curso prescrito para eles pela regressão e surgirá como tendências agressivas e destrutivas. Em consequência de as tendências eróticas serem disfarçadas dessa forma e devido às poderosas formações reativas no ego, A luta contra a sexualidade doravante será levada adiante sob o estandarte de princípios éticos. O ego recuará com assombro das instigações à crueldade e à violência que entram na consciência a partir do id, não tendo qualquer ideia de que nelas ele está combatendo desejos eróticos, inclusive alguns em relação aos quais não teria aberto exceção alguma. O superego, por demais rigoroso, insiste ainda mais fortemente na supressão da sexualidade, visto esta ter assumido formas tão repelentes. Assim, na neurose obsessiva, o conflito é agravado em duas direções. As forças defensivas se tornam mais intolerantes e as forças que devem ser desviadas se tornam mais intoleráveis. Ambos os efeitos se devem a um único fator, a saber, a regressão da libido. Muito do que se afirmou pode ser contestado com base no fundamento de que as ideias obsessivas desagradáveis são bem conscientes. Mas, não resta dúvida de que, antes de se tornarem conscientes, passaram pelo processo de repressão. Na maioria delas, a verdadeira enunciação do impulso instintual agressivo é totalmente desconhecida do ego, exigindo boa dose de trabalho analítico para torná-la consciente. O que, de fato, penetra na consciência é, em geral, somente um substituto distorcido que é, ou de natureza vaga, semelhante, aos sonhos e indeterminada ou, de tal forma, caricaturado que se torna irreconhecível. Mesmo onde a repressão não usurpou o conteúdo do impulso agressivo, ela, por certo, livrou-se de seu caráter afetivo concomitante. Como resultado, a agressividade parece ao ego não uma impulsão, mas, como os próprios pacientes dizem, apenas um pensamento que não desperta qualquer sentimento. Mas o fato é que este não é o caso. O que acontece é que o afeto deixado de fora quando a ideia obsessiva é percebida aparece em um ponto diferente. O super-ego comporta-se como se a repressão não tivesse ocorrido e como se conhecesse a verdadeira enunciação e o pleno caráter afetivo do impulso agressivo e trata o ego em conformidade com isso. O ego que, por um lado, sabe ser inocente, é obrigado, por outro lado, a ficar côncio de um sentimento de culpa e a arcar com uma responsabilidade pela qual não pode responder. Esse estado de coisas não é, contudo, tão desorientador como pareceria à primeira vista. O comportamento do super-ego simplesmente revela que ele impediu a entrada ao id por meio da repressão, enquanto permaneceu plenamente acessível à influência do super-ego. Se se pergunta por que o ego não tenta também afastar-se da crítica atormentadora do super-ego, a resposta é que ele, de fato, consegue fazê-lo em grande número de casos. existem neuroses obsessivas nas quais nenhum sentimento de culpa se acha presente. Neles, até onde se possa observar, o ego evitou tornar-se côncio desse sentimento, instituindo um novo conjunto de sintomas, penitências ou restrições de natureza autopunitiva. Esses sintomas, contudo, representam ao mesmo tempo uma satisfação de impulsos masoquistas que, por sua vez, foram reforçados pela regressão. neurose obsessiva apresenta uma multiplicidade tão vasta de fenômenos que, apesar de todos os esforços enviados até agora, não se conseguiu fazer uma síntese coerente de todas as suas variações. Tudo que podemos fazer é colher certas correlações típicas mas, há sempre o risco de que tenhamos desprezado outras uniformidades de natureza não menos importantes. Já escrevi a tendência geral da formação de sintomas na neurose obsessiva. ela irá dar lugar cada vez mais amplo à satisfação substitutiva às expensas da frustração. Os sintomas que outrora representavam uma restrição do ego vêm depois a representar também satisfações graças à inclinação do ego para a síntese. sendo bem claro que esse segundo significado gradativamente se torne o mais importante dos dois. O resultado desse processo que se aproxima cada vez mais de um fracasso completo da finalidade original de defesa é um ego extremamente restringido que fica reduzido a procurar satisfação nos sintomas. O deslocamento da distribuição das forças em favor da satisfação pode ter o temido resultado final de paralisar a vontade do ego que em toda decisão que tem de fazer é quase tão fortemente impelido de um lado como do outro. O conflito superagudo entre o id e o superego que tem dominado a doença bem desde o começo pode assumir proporções tão amplas que o ego incapaz de executar sua ação de mediador nada poderá empreender que não seja atraído para esfera daquele conflito. Subtítulo 6 No curso dessas lutas defrontamos com duas atividades do ego que formam sintomas e que merecem especial atenção porque são obviamente substitutas e portanto bem calculadas para ilustrarem sua finalidade e técnica. O fato de surgirem tais técnicas auxiliares e substitutivas pode servir como argumento de que a verdadeira repressão se deparou com dificuldades em seu funcionamento. Se se considerar o quanto que o ego é mais cenário de ação da formação de sintomas na neurose obsessiva do que na histeria e se considerar com que tenacidade o ego se apega às suas relações com a realidade e com a consciência empregando todas as suas faculdades intelectuais para essa finalidade travessão e realmente como o próprio processo de pensar se torna hipercatexizado e erotizado travessão. Então, talvez se possa chegar a uma melhor compreensão dessas variações da repressão. As duas técnicas às quais me refiro estão desfazendo o que foi feito isolado. A primeira delas tem ampla gama de aplicação e remonta a um ponto muito distante. É, por assim dizer, mágica negativa. Está escrito mágica, mágica negativa. E se esforça por meio do simbolismo motor, por dissipar com um sopro, não meramente as consequências de algum evento ou experiência ou impressão, mas o próprio evento. Escolhi a expressão dissipar com um sopro de caso pensado, a fim de lembrar ao leitor o papel desempenhado por essa técnica, não somente nas neuroses, mas também nos atos mágicos, nos costumes e nas cerimônias religiosas. na neurose obsessiva a técnica de desfazer o que foi feito é encontrada pela primeira vez nos sintomas bifásicos, nos quais uma ação é cancelada por uma segunda, do modo que é como se nenhuma ação tivesse ocorrido, ao passo que na realidade ambas ocorreram. A finalidade de desfazer é o segundo motivo subjacente dos cerimoniais obsessivos, sendo primeiro tomar precauções a fim de impedir a ocorrência ou recorrência de algum evento específico. A diferença entre os dois é facilmente observada. As medidas precautórias são racionais enquanto tenta livrar-se de algo fazendo como se não tivesse acontecido. É irracional e da natureza da magia naturalmente deve-se suspeitar que o segundo é o motivo mais antigo dos dois e decorre da atitude animista para com a vida. Esse esforço em desfazer dilui-se em comportamento normal no caso em que uma pessoa resolve considerar um evento como não tendo acontecido mas ao passo que ela não adotará quaisquer medidas diretas contra o evento e simplesmente não prestará mais atenção alguma a ele ou as suas consequências. a pessoa neurótica tentará tornar o próprio passado não existente tentará reprimi-lo por meios motores a mesma finalidade talvez possa explicar a obsessão de repetir com tanta frequência encontrada nessa neurose e cuja execução serve a grande número de intenções contraditórias ao mesmo tempo quando não aconteceu na forma desejada é desfeita sendo repetida de uma maneira diferente e logo todos os motivos que existem para que se demore em tais repetições entram também em ação à medida que a neurose continua a miúde verificamos que o esforço em desfazer uma experiência traumática constitui um motivo de primeiríssima importância na formação de sintomas assim inesperadamente descobrimos uma nova técnica motora de defesa ou como podemos dizer nesse caso com menos exatidão de repressão a segunda dessas técnicas que estamos começando a descrever pela primeira vez a do isolamento é peculiar a neurose obsessiva ela ela também se verifica na esfera motora quando algo desagradável aconteceu ao paciente ou quando ele próprio fez algo que tem um significado para sua neurose ele interpola um intervalo durante o qual nada mais deve acontecer durante o qual não deve perceber nem fazer nada esse comportamento que parece estranho à primeira vista logo se observa como tendo relação com a repressão sabemos que na histeria é possível provocar uma experiência traumática a ser dominada pela amnésia na neurose obsessiva isso pode muitas vezes não ser alcançado a experiência não é esquecida mas em vez disso é destituída de seu afeto e suas conexões associativas são suprimidas ou interrompidas de modo que permanece como isolada não sendo reproduzida nos processos comuns do pensamento o efeito desse isolamento é o mesmo que o efeito da repressão com amnésia essa técnica então é reproduzida nos isolamentos da neurose obsessiva recebendo ao mesmo tempo reforço motor para finalidades mágicas os elementos que são mantidos a parte dessa forma são precisamente aqueles que são da mesma classe de forma associativa o isolamento motor destina-se a assegurar uma interrupção da ligação no pensamento o fenômeno normal de concentração proporciona um pretexto para essa espécie de procedimento neurótico o que nos parece importante a guisa de uma impressão ou de um trabalho não deve sofrer a interferência das reivindicações simultâneas de quaisquer outros processos ou atividades mentais mas até mesmo uma pessoa normal utiliza concentração a fim de afastar não somente o que é irrelevante ou destituído de importância mas também antes de tudo o que é inadequado porque é contraditório ela fica muito perturbada por aqueles elementos que em certa ocasião eram da mesma classe mas que foram desintegrados no curso do desenvolvimento dessa pessoa como por exemplo por manifestações da ambivalência do seu complexo paterno em sua relação com Deus ou por impulsos vinculados a seus órgãos escretores em suas emoções de amor assim no curso normal das coisas o ego tem grande dose de trabalho de isolamento a executar em sua função de orientar a corrente de pensamento e como sabemos somos obrigados ao executar nossa técnica analítica a treiná-lo para abandonar por enquanto essa função eminentemente justificada como em geral ela é todos verificamos por experiência que é especialmente difícil para um neurótico obsessivo levar efeito a regra fundamental da psicanálise seu ego é mais atento e faz isolamentos mais acentuados provavelmente por causa do alto grau de tensão devido ao conflito que existe entre seu superego e o it enquanto o neurótico está empenhado em pensar seu ego tem de manter muita coisa afastada a instrução de fantasias inconscientes e a manifestação de tendências ambivalentes ele não deve relaxar mas está constantemente preparado para uma luta ele fortifica essa compulsão a concentrar e a isolar mediante ajuda dos atos mágicos de isolamento que soube a forma de sintomas se desenvolvem passando a ser tão dignos de nota e a ter tanta importância prática para o paciente mas que são naturalmente inúteis em si e que tem a natureza de cerimoniais mas nesse esforço para impedir associações e ligações de pensamento o ego está obedecendo a uma das ordens mais antigas se fundamentais da neurose obsessiva o tabu de tocar se perguntarmos a nós mesmos porque evitação do tocar do contato ou do contágio deve desempenhar papel relevante nessa neurose e deve tornar-se o tema de complicados sistemas a resposta é que o toque e o contato físico são a finalidade imediata da catexia objetal agressiva e amorosa eros deseja o contato porque se esforça por tornar o ego e o objeto amado um só por abrir todas as barreiras espaciais entre eles mas também a destrutividade que antes da invenção de armas de longo alcance só poderia efetivar-se de perto deve pressupor contato físico e engalfinhamento tocar uma mulher tornou-se um eufemismo para utilizá-la como um objeto sexual não tocar os órgãos genitais é a expressão empregada para proibir a satisfação alterótica visto que a neurose obsessiva começa a pôr perseguir o toque erótico e depois após ter-se verificado a regressão passa a perseguir o toque erótico a guisa de agressividade depreende-se que nada é tão fortemente proscrito nessa doença como o tocar nem nem tão bem adequado para tornar-se o ponto central de um sistema de proibições mas isolar é remover a possibilidade de contato é um método de evitar que uma coisa seja tocada de qualquer maneira e quando um neurótico isola uma impressão ou uma atividade interpolando o intervalo ele está deixando que se compreenda simbolicamente que ele não permitirá que seus pensamentos sobre aquela impressão ou atividade entrem em contato associativo com outros pensamentos isso é até onde nos levam nossas investigações sobre a formação de sintomas quase não vale a pena resumi-las pois os resultados que proporcionaram são escassos e incompletos e quase nada nos revelam que já não saibamos ser infrutífero voltar nossa atenção para a formação de sintomas em outras perturbações além das fobias histeria de conversão neurose obsessiva por quanto muito pouco se sabe a respeito das mesmas mas ao passarmos em revista essas três neuroses em conjunto somos levados a um problema muito sério cuja consideração não pode ser mais postergada todas as três tem como resultado a destruição do complexo de édipo e em todas as três a força motora da oposição do ego é acreditamos o medo da castração contudo é somente nas fobias que esse medo aflora e é reconhecido o que lhe aconteceu nas outras duas neuroses como o ego poupou a si mesmo esse medo o problema se agrava quando recordamos a possibilidade já mencionada de que ansiedade surge diretamente por uma espécie de fermentação de uma catexia libidinal cujos processos foram perturbados além disso é absolutamente certo que o medo da castração é a única força motora da repressão ou defesa se pensarmos nas neuroses em mulheres estamos destinados a duvidar disso pois embora possamos certamente estabelecer nelas a presença de um complexo de castração dificilmente podemos falar com propriedade em ansiedade de castração onde a castração já se verificou subtítulo 7 voltemos novamente a fobias infantis de animais pois quando tudo tiver sido dito e feito nós as compreenderemos melhor do que quaisquer outros casos nas fobias animais então o ego tem de opor uma catexia de objeto libidinal que provém do id uma catexia que pertence ou ao complexo de édipo positivo ou ao negativo porque acredita que lhe ceder lugar acarretaria o perigo da castração essa questão já foi examinada mas ainda permanece um ponto duvidoso a esclarecer no caso de little hans isto é no caso de um complexo de édipo positivo foi sua ternura pela mãe ou foi sua agressividade para com o pai que convocou a defesa pelo ego na prática não parece fazer diferença alguma mormemente quando cada conjunto de sentimentos implica o outro mas a pergunta tem um interesse teórico visto ser somente o sentimento de afeição pela mãe que pode contar como um sentimento puramente erótico o impulso agressivo flui principalmente do instinto destrutivo sempre acreditamos que em uma neurose é contra as exigências da libido e não contra as de qualquer outro instinto que o ego se está defendendo de fato sabemos que depois de a fobia de Hans ter sido formada sua terna ligação com sua mãe pareceu desaparecer havendo sido totalmente eliminada pela repressão enquanto a formação do sintoma a formação substitutiva ocorreu ocorreu em relação aos seus impulsos agressivos no Wolfman a situação foi mais simples o impulso que foi reprimido sua atitude feminina em relação ao pai foi genuinamente erótica e foi em relação a esse impulso que a formação de seus sintomas se verificou é quase humilhante que após trabalharmos por tanto tempo ainda estejamos tendo dificuldade para compreender os fatos mais fundamentais mas decidimos nada simplificar e nada ocultar se não conseguirmos ver as coisas claramente pelo menos veremos claramente quais são as obscuridades o que nos está prejudicando aqui evidentemente algum obstáculo no desenvolvimento da nossa teoria dos instintos começamos por traçar a organização da libido através de suas fases sucessivas desde a fase oral através da nalsádica até genital e ao fazê-lo colocamos todos os componentes do instinto sexual no mesmo pé de igualdade depois pareceu que o sadismo era o representante de outro instinto que estava oposto a eros esse novo ponto de vista que os instintos enquadram em dois grupos parece explodir a construção mais antiga das fases sucessivas da organização libidinal mas não temos de explorar um novo terreno a fim de encontrarmos uma saída da dificuldade a solução tem estado a mão por muito tempo e está no fato de que aquilo com que nos preocupamos praticamente não são impulsos instintuais puros mas misturas em várias proporções dos dois grupos de instintos se isto for assim não há necessidade de rever nossa opinião quanto as organizações da libido uma catexia sádica de um objeto também pode legitimamente reivindicar tratamento como uma catexia libidinal e o impulso agressivo contra o pai pode do mesmo modo ficar sujeito a repressão como um impulso terno para com a mãe não o bastante teremos em mente para consideração futura a possibilidade de que a repressão seja um processo que possui uma relação especial com a organização genital da libido e que o ego recorra a outros métodos de defesa quando tem de se proteger contra a libido em outros níveis de organização continuando um caso como o de little hands não nos permite chegar a qualquer conclusão clara é verdade que nele um impulso agressivo foi eliminado pela repressão mas isto aconteceu após ter sido alcançada a organização genital dessa vez não perderemos de vista o papel desempenhado pela ansiedade dissemos que logo que o ego reconhece o perigo de castração dá o sinal de ansiedade inibe através da instância do prazer desprazer de uma maneira que ainda não podemos compreender o iminente processo catexial no id ao mesmo tempo forma-se a fobia e agora ansiedade de castração é dirigida para um objeto diferente expressa de forma distorcida de modo que o paciente teme não ser castrado pelo pai mas ser mordido por um cavalo ou devorado por um lobo essa formação substitutiva apresenta duas vantagens óbvias em primeiro lugar evita um conflito devido ambivalência pois o pai foi um objeto amado também em segundo permite ao ego deixar de gerar ansiedade pois ansiedade que pertence a uma fobia é condicional ela só surge quando o objeto dela é percebido e com razão visto que é somente então que a situação de perigo se acha presente não é preciso ter medo de ser castrado por um pai que não se encontra ali por outro lado uma pessoa não pode livrar-se de um pai ele pode aparecer sempre que deseja mas se for substituído por um animal tudo o que se tem de fazer evitar a vista do mesmo isto é sua presença a fim de ficar livre do perigo e da ansiedade little hans portanto impôs uma restrição a seu ego ele produziu a inibição de não sair de casa de modo a não encontrar qualquer cavalo para o jovem russo foi ainda mais fácil pois quase não lhe era uma privação deixar de olhar mais para um livro de gravuras se sua travessa irmã não tivesse continuado a mostrar-lhe o livro com a fotografia do lobo de pé ele teria sido capaz de sentir-se livre do seu medo em ocasião anterior declarei que as fobias tem a natureza de uma projeção devido ao fato de que substituem um perigo interno instintual por outro externo e perceptual a vantagem disto é que o indivíduo pode proteger-se contra um perigo externo dele fugindo evitando a percepção do mesmo ao passo que é inútil fugir de perigos que surgem de dentro essa minha afirmação não foi incorreta mas não penetrou a superfície das coisas pois uma exigência instintual não é afinal de contas perigosa em si somente vem a ser assim visto que acarreta um perigo externo real o perigo de castração dessa forma o que acontece numa fobia em último recurso é substituído por outro o ponto de vista que numa fobia o ego é capaz de fugir a ansiedade por meio de evitação ou de sintomas inibitórios ajusta-se muito bem bem a teoria de que a ansiedade é apenas um sinal afetivo e de que não ocorreu nenhuma alteração na situação econômica a ansiedade sentida nas fobias de animais é portanto uma reação afetiva por parte do ego ao perigo e o perigo que está sendo assinalado dessa forma é o perigo de castração essa ansiedade não difere em aspecto algum da ansiedade realística que o ego normalmente sente em situações de perigo salvo que seu conteúdo permanece inconsciente e apenas se forma consciente sob a forma de uma distorção que o ego não difere o ego e o ego